Tá afim de acrescentar os pronomes O e A em verbos que terminam em R, S ou Z? Muito fácil. Só sumir com essas letrinhas aqui. Colocar um L e o hífen. Olha só, antes vai ter uma vogal. Acentuam-se, A, E, O. E se tiver I, só se ele vier depois de U. Chamar mais A vai dar chamá-la. Pus mais Os vai dar pulos. Fiz mais O, o famoso do Jânio Quadros, Filo. E construir mais As, Construí-las. Legal! Gostou? Então se inscreve no canal para conhecer mais sobre a língua portuguesa.